No céu, nos esperando. Coim. Tá, 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 parei dado o céu, tá, parei dado o céu. Pode crer. Ó o Chamber Trullo lá na B sozinho. Ah, não é possível? Acho que não. Uuuu! Fala dele, fala dele. Não consegue. Quando você comece a correr, foda-se. Não consegue, consegue, os dois estão pra lá. Os dois estão pra lá.